E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só pra vocês verem que nem tudo é o que parece ser, nem tudo que reluz é ouro, tá? E aparências muito que enganam, né? Tóquio. As crianças japonesas tiveram a segunda pior classificação de bem-estar mental entre 38 países desenvolvidos e emergentes devido a baixa satisfação com a vida e a alta frequência de suicídios, disse um relatório da Unicef na quinta-feira. Você vê que nem tudo são flores, né? Para os países desenvolvidos. Mas antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, né? Se inscreva no canal, faça parte da família, são todos muito bem-vindos. Continuando. Embora as crianças japonesas estejam em primeiro lugar em saúde física e vivam em condições econômicas relativamente prósperas, casos de bullying nas escolas, bem como relacionamentos difíceis com membros da família, levam à falta de bem-estar psicológico, concluiu o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Somente as crianças da Nova Zelândia tiveram uma classificação pior do que a do Japão em termos de bem-estar mental. O relatório intitulado Mundos de Influência, compreendendo o que moda o bem-estar infantil nos países ricos, analisou três categorias principais, bem-estar mental, saúde física e habilidades acadêmicas e sociais, usando dados coletados antes do novo coronavírus da pandemia. Levando em consideração as três categorias, a Holanda liderou a lista, seguida pela Dinamarca e pela Noruega. O Japão ficou em 20º, os Estados Unidos em 36º e o Chile classificou-se na pior posição entre as nações incluídas. As conclusões do documento foram baseadas em estatísticas da ONU, cobrindo membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e da União Europeia. Em 2018, a Holanda relatou taxa mais alta de crianças de 15 anos com alta satisfação com a vida, com 90%, enquanto a Turquia ficou em último lugar, com apenas 53%. O Japão ficou em segundo lugar, na posição de número 62. O Japão tem uma média de 7,5 a cada 100 mil adolescentes, de 15 a 19 anos. Cometeram suicídios entre 2013 e 2015, enquanto a taxa de suicídio na Nova Zelândia foi a segunda maior, com 14,9%. A Grécia teve um menor número de taxa de suicídio, em 1,4%, enquanto a Lituânia teve a maior, de 18,2%. Enquanto isso, o Japão registrou a taxa mais baixa de obesidade, com apenas 14% das pessoas com idade entre 5 e 19 anos, classificados como sobrepeso ou obesidade em 2016. Os Estados Unidos tiveram a taxa mais alta, com 42%. Ah, os comedores de hambúrguer lá, tá vendo aí? A proficiência acadêmica e habilidades sociais, o Japão ficou no ranking 27. Embora as crianças japonesas tenham ficado em quinto lugar em proficiência em leitura e matemática, elas ficaram em segundo lugar no que diz respeito à confiança de fazer amigos com facilidade, com apenas 69% dos alunos de 15 anos, dizendo que se sentia assim. Apenas melhor do que os 68% relatados pelas crianças chilenas. O Japão teve a menor taxa de desemprego em 2019, entre os países incluídos, e a taxa de crianças que vivem na pobreza ficou em 18,8%, abaixo da média de 20%. Especialistas em Educação Japonês, Naoki Ugi, rotulou as escolas do Japão de inferno intimidador, e disse que a competição excessiva para as crianças em escolas de prestígio prova ser um fator negativo para a saúde mental das crianças. É inevitável que as crianças no Japão tenham baixa autoestima e não tenham uma sensação de felicidade, disse ele. Olhando para o futuro, o relatório da Unicef disse que a crise do coronavírus em curso aumentará os desafios enfrentados pelas crianças. Só vou fazer um adendo aqui no vídeo, tá? Tanto que quando estava no auge do estado de alerta aqui no Japão, que as pessoas tiveram que ficar em casa, por incrível que pareça, o número de suicídios e insatisfações de crianças e adultos no Japão diminuiu. Saiu uma pesquisa. Por quê? Eles ficaram longe das escolas e longe dos trabalhos. Por quê? Aí ficaram, consequentemente, longe dos bullings e das pessoas que fazem... Aqui no Japão fala idime, tá? É quase parecido com bullying, o idime. Ficaram longe do idime. E aí o que acontece? A pessoa fica bem, fica melhor. Só que, em contrapartida, quando estava praticamente... Depois que o ABE retirou o estado de emergência, voltou a aumentar o nível, a taxa de depressão na população, por incrível que pareça. Então você vê que o que as pessoas fazem, no caso de trabalho, não é aquilo que ela gosta. Ela faz por causa da necessidade. E aguenta e se sujeita, porque não tem jeito. E a mesma coisa nas escolas das crianças, por incrível que pareça. Então vai continuar. O que começou como uma crise de saúde se espalhará e atingirá todos os aspectos da economia e social, disse o documento. As crianças não sofrerão os piores efeitos diretos do vírus para a saúde. Mas como sabemos, por crises anteriores, elas serão um grupo que experimentará os impactos negativos de longo prazo e de forma mais aguda. É mais ou menos aquilo que eu falei. Você vê que o pós-coronavírus está tendo uma consequência agora. E no meio do coronavírus teve outra. Então você vê que dá diferença psicológica sim. E o Japão vira e mexe a ponta. Esses pontos que querem diminuir o número de suicídios aqui no Japão. Mas se não mudar a mentalidade, fica difícil. Mas é isso aí. Se gostou da matéria, deixa seu like. Se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas. Porque nesse tipo de informação pode ser relevante na vida de alguém. Para poder tomar um passo para mudar de vida. No caso, se mudar os pensamentos ou mudar de emprego, mudar alguma coisa. Dar uma guinada na vida para ver se melhora psicologicamente. Mas é isso aí. Um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais.